Então é um, dois, três. Mói 7. Ah, meu Deus, eu vou comprar queijo cheiroso. Vai comprar queijo cheiroso? Pronto. Ai, meu Deus. Eu tinha queijo fedido. Esse é de queijo fedido, ele não gosta, não? Ele gosta. Eu vou tomar mais queijo fedido. Qual o nome do Mói? É Mói 7. Mói 7, que você gostou? Esse eu gosto de pimenta. Ah, não, eu vou poupar mais pimenta. Meu Deus, vai comprar tanto pimenta assim? Você gosta? Não? Não, ele é demais. Você gosta de pimenta? Ele não gosta de pimenta, mas na minha cara dele. Espera aí. Vai jogar. Só uma gelo. Hã? Só uma gelo? Só uma. Ah, então vamos lá. Vamos começar. Começando aqui um vídeo no canal. Nani Game. Oi. Oi. Meu Deus, ele tá com frio, Nani. Frio? Acabou. Pronto. Já subi. Vamos botar ele na casinha. Tem, vão. Gente, ele tá muito sujo, Nani. Hã? Que sujeira. Ai, irmã, deu dois boas sete. Dois? Bota ele pra tomar banho, filha. Um fumete. Isso. Sua? Ele tá pulando uma... Coitado, tá muito sujo. Oi, bichinha. Meu Deus. Bicho. Pronto, já ensabou. Olha, isso tem... Agora... Olha a água. Olha, tá sujo. Como ele ficou feliz. Mãe, olha, isso eu fiz, não. Não? Não. E agora ele quer fazer o quê? É, é, tá pulando... Olha, tá sujo ainda. Ainda tá sujo? Então limpa mais. Pesita aqui capim, sim. Ah, bichinho, tem como... Vava, opa, turda, dente, jambu e boeio. Isso. Pular mais, bicho. Nani demais. Pronto, olha, deu jambu, pular banho. Ponto. Vava a roupa. Lava a roupa? Toda a dente. Ele tá. Vamos comer o dente dele. Olha, tá cheio de bichinho. Aproveitar que tá no banheiro, vamos fazer tudo que tem que fazer no banheiro, né, filha? Uhum. Ponto, tá bom? Pronto. Jambuim. Ih, já tá na hora de dormir? Uhum. Meu Deus, mal começou o dia, já quer dormir esse menino? Mamãe, ó, tá pintando a tia. O que é isso? É pintar. É tinta. É tinta. Vai pintar o quê? Ih, ficou legal, gostei. Tá fechado. É, tem que comprar. Vai começar a comprar, Nani, gastar sua moeda? Nani é demais. Nani adora gastar moeda, mas não tem pra gastar? Não tem. Não tem. Você só tem dez moedas. Tem que esperar carregar mais, né? Uhum. Ó, tem bichinho aqui. Vixe, tá sonhando. Tá sonhando comida. Meu Deus. Só come, come, come. Bora, vamos botar esse bichinho pra acordar e pra ir pro outro lugar. Vixe, Maria. Jambuá fora. Vamos. Vamos lá pra fora. Jambuá casa de amiguinho. Tá na casa do amiguinho? Ah, tá? Não tô chegando onde? Vixe, gente, tá metido. Ai, mãe. Eu acho que tem que fazer mais coisas. Ai, mãe, uma sete. Tô vendo. Tá ocupado. Opa. Eu acho que ele tem que fazer mais coisas pra poder abrir a casa do amiguinho, não é? Não sei. Não sei, meu Deus. Vamos jogar mais sete horas. Isso, comercial chato. Ai, uma mucosa. Vamos descer. Olha, mas tá descendo. Tá descendo. Que escuridão. O que é isso, gente? Uma pedra? É. É pedra. É grande. Eita. Botou fogo no... Vambora, meu filho. Vambora trabalhar. Viu? Tá ganhando moeda. Ganhou bastante moeda. Aí, ó. 128 moedas. Muito legal. Deixa eu jogar mais sete. Vamos jogar... A corrida. Corrida? Uhum. Então, vamos lá. Vamos jogar a corrida. Ai, começou. Chegou a frente. Vambora. Não pode ficar chateada se não ganhar. Tem que jogar. Malanda. Eu ganhei. Caraca. Tem mais. Tem mais. Vixe. Tem demais. Pegue a baú, pegue. Ui, vai, Nani. Não, não é demais. Mas botei que a gente... Mano, não tem, não tem. Joguei. Chegou a frente. Ah, chegou o primeiro. Peixe-pump. Não chega, é primeiro. Uau! Manana. Já tem manana. Cuidado pra não cair no chifre. Ah. Ah. Eu já estou essa moeda. Mano, chegou. Eu já estou da moeda. Ah, faz barulha esse. Uau! Ah! Ih, agora eu estou ao contrário. Está voltando. Aham. Fulvete. Uhul! Bora que bora. Uhul! Acabou. Fulvete. Vai, Nani. Nani ganhou. Uhul! Aham. 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 Quanta moeda Nani pegou. Ah! Uhul! Uhul! Nani ganhou o primeiro, gente. Gente, que legal. Ah, espere. Eu vou jogar. Ah, só uma. Gente, não se esqueça de se inscrever no canal, né, Nani? Uhul. Deixa o joinha pra gente, bem legal. Eu vou chegar frente, não. Não. É jogar. Fulguete. Uhul! Uhul! Fulguete. Nani está em primeiro, de novo. Nossa, que joguinho legal. Eu que não sei jogar. Meu Deus. Manana. Não sei jogar nada. Não tenho coordenação. Primeiro, de novo. Eita, Nani. Ah, eu vou ir pra frente. Nani, é demais. Jau! Ah! Ah! Eu sou... Só dois. Ai, chegou a frente, hein. Nani gosta mais de vir pra cá. Eu vou chegar... Mãe, eu vou chegar primeiro. Mãe? Uhul. Ah, e você vai chegar segundo, amor. Ah! Pra lá, seu bonequinho corre. Ai, mudei. Tem o que voou ali. Eu, eu voo. Eu vou fazer em segundo lugar. Eu voo, eu achei, Mãe. Tá doido. Tem o que voou. Pega! Tu é morrer de burro, filho? Ah, deu... Xau! Deu asa? Ó, tem mais. Tem mais. A bota. Ah, não joguei. Ponto. Ih, tem que ficar parado aí o retornatário. Vai, Nani. Ih, dois. Ai, Nani é demais. Ih, que foi. Ai, tô... Mais uma vez? Ah! Isso, Mãe, não quer comer, não? É, não. É, já comeu comida. Uau! Manana! É, chegou! Pô, tem um aí que voa que eu nunca vi. Passa todo. Ih, deu uma moeda, tá vendo? Hum? Já tá cheio de moedas. Deixa eu pegar o baú. Cuidado, Mãe. Perigo, eu já consegui. Vai conseguir. Mãe, Nani. Uhul! Vou chegar! Ei, Nani! Chegou. Já desse eu gostei pra Nani, né, Nani? Aham. Nani tá demais. Nani tá jogando demais, gente. Vai jogar outro? Vai cuidar do mói. É comercial. É comercial? Comercial? Uhum. Ai, gente. Comercial. Ninguém aguenta. Mas tem que ter, né? Fazer o quê? A bola. Ih, é. Pulou comercial. Mãe, você quer esse, Métio? Isso, vamos lá. Você sabe jogar esse? Uhum. Então, vamos jogar. Uhum. 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 Chegou. Chegou. Deambular. Peguei. Jogos antigos, gente. Eu sei todos, né? Principalmente com o e-come. Pega, 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 pega. Ah, não, esperar. Eu acho que tem que escrever o nome mói aí, Nani, né? Não. Peguei. Uhum. Adoro outro. Adoro outro. Ador sei. Ah, você sabe. Não, sete. É sete. Mas eu sei. Você tem que ficar clicando assim até aparecer? Uhum. Hum, olha. Ah. Ador falta um três. Falta. Falta o F. Falta o E. E outro M. Conseguiu pegar o nome? Outro M? Acabou. Tadam. Tem mais? E agora? Dá pra lá, Nani. Vou esperar um pouquinho, Nani. Olha, Nani. Ah, tá. Tadinho, tá dodói. Hello. Tá quebado. Lá, Nani. Tadinho. Tadinho. Ah, tá dodói. Ah, não. Voltar aqui. Ah, não. Uxi. Deixa eu ver se eu consigo Vamos lá Tá difícil, Nani Uhul É, essa, essa, essa Ficou, viu? Como ficou difícil Uhum Mamãe me magicou Mamãe gosta de tudo Você que é demais, Nani Conseguimos Muito tempo Tem mais? Ih, tá chegando outro Oh, meu Deus Mami, me movo De novo Vamos esperar um pouquinho e vem Opa, se Esperar Hum, eu adoro Bora Espera Agora só falta um Agora só falta um Jerry Jerry, aí foi Ganhou muita moeda Sim Chegando mais Tá chegando mais Meu Deus Ah, tá indo todo A gente só tem um olho Uhum Bora É, tia E? Me meio Ah Deixa eu fazer Consigo não, mamãe consegue Nossa, que nervoso Ai, hoje Não consegui, Nani Ai, Nani Ai, Nani Não dá Não dá Não dá injeção Não gosta Não dá injeção Vamos jogar Vamos jogar Moacete Não, bichinha Não, bichinha Olha o peixe, Nani Cuidado Mãe, bichinho Ai, bichinha Bichinho Bichinho Aham Mas e bichinha? É caicô machuca E o caracol O caracol é doido Aham Vai manter a escada Sim Moeda Peguei Tem outra moeda O peixe Com o teu boco Opa Opa Isso Vamos ter que terminar o vídeo A bateria já está acabando Né, Nani Uhum Poxa vida O gente daqui a pouco Volta de novo, né Uhum Gravando outro vídeo Para vocês aqui no canal Aham Esse é o primeiro vídeo De Mariane, né, Nani Aham Vem mostrar E posta o vídeo É Até o próximo vídeo, né Filha Olha, ganhou Aham Tem mais